oi pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal pessoal o vídeo de hoje é a pedido de uma inscrita né ela pediu para mim mostrar meus cacto mais detalhado né porque ela disse que eu tenho um cacto que ela acha muito bonito e aproveitando eu vou atualizar também suculenta né porque tá suculenta e cacto tudo misturado e aproveitando eu vou mostrando né pessoal então aqui a minha bancada ó essa bancada aqui é a que eu mais tenho variedade de cacto e suculenta né e eu tô começando por aqui ó aqui eu tenho essa bacia aqui que eu replantei não eu fiz o replantei aqui não eu coloquei mais substrato e tive que podar algumas plantas e replantei dentro da bacia mesmo ainda tão mudinhas pequenas algumas né aí eu tenho cacto ripsales ó eu tenho um vaso uma caqueira com esse cacto aqui bem grande é um cacto pendente mas apodreceu né eu perdi aí eu tenho esse daqui agora o que me resta e esse aqui ó no coco na casca do coco aqui né eu fiz um vasinho esse daqui tá nessa cozinha porque leva mais sol aqui como leva pouco sol tá bem verdinho aí e aqui eu tenho essas suculentas né bom e aqui tá assim né pessoal eu sou péssima para decorar o nome das ideias das suculentas e dos cacto também tá então vou mostrar assim sem falar muitos nomes aí aqui eu tenho essa daqui pendente ó tá linda não no vasinho reciclado aqui de garrafa de detergente de dois litros ó como tá bonito e eu tenho um outro vaso com essa daqui também aí aqui eu tenho essa que tá bem grande já podei ela e ela já cresceu novamente eu tenho essa essa que é uma suculenta né parece um cacto que tem espinho aqui no no tronco dela mas na galha né mas ela dá essas essas folhinhas aqui bem gordinha ó aí aqui eu tenho essa outra suculenta aqui junto com esse com esse acho que é hortelão variegata ó hortelão da folha graúda aí aqui eu tenho esse cacto que tá lindo ó também não sei a ideia tá pessoal ó aqui ó cheio de mudinhas aqui é a planta-mãe ó já tá bem bem cheia de mudas aqui eu tenho esse que dá bastante muda ó ainda não floriu comigo esse daqui pessoal que eu acho de muito difícil cultivo viu já apodreceu várias vezes e eu conseguindo salvar ele né ó ele dá uma florzinha branquinha meia creme né aí aqui eu tenho desse aqui ó uma bolinha dessa que eu coloquei aqui ó tá cheia de mudinhas tem uma mudinha desse aqui ó tá bem grande ó ele está enorme né esse dá uma flor meia marrom ó um marrom clarinho olha como ele tá lindo aqui eu tenho essa suculenta que eu luto com ela né porque a minha já apodreceu duas vezes e essa daqui que foi uma amiga que me deu e tá aqui ó aí aqui esse daqui eu só tenho esse ó foi ele apodreceu todinho e eu coloquei essa essa muda aqui ó dentro desse vaso e tá indo ali ó aí tá assim tem essa suculenta pendente aqui lindo ó tá enorme tem até a ruela e a roxa ali dentro que acho que foi semento que caiu ó como ela tá bonita aqui eu tenho essa suculenta que dá uma florzinha branca e o colar de rubi junto ó esse daqui eu não sei o nome mas é muito linda ela viu ó como ela tá bonita aí aqui eu tenho essa suculenta que parece uma rosa né coisa mais linda tem um outro vaso lá embaixo e tem também na garrafa pet essa daqui eu replantei não faz muito tempo quase que eu perdi ó o que tá restando só me resta só me resta essas mudinhas aqui ó essa daqui já apodreceu um monte de folhinha e eu tô lutando aqui pra ver se eu consigo salvar ela né aí eu fiz o replante isso aqui eu acho que é uma calanchoia eu pudei ela porque ela tava cheia de fungo e replantei mas ela já pegou o castelo de fada aqui tem um outro maior lá embaixo vou mostrar mudinha já suculenta aqui ó e tem uma bem grande lá embaixo também a mãe dessa daqui né a matriz essa daqui é uma suculenta que a minha irmã me deu já faz tempo e ela tava dentro do meu vaso de um vaso ali de outra planta né e eu plantei recentemente para esse vasinho de cimento aqui uma um outro pé dessa suculenta aqui né que é a mesma dessa aqui ó o ripsalens e o coco ali e aqui eu tenho esse cacto que dá uma flor bem grande né linda que foi a minha irmã que me deu uma mudinha assim uma bolinha assim ó e ela já tá ele já tá bem grande aqui ó louca pra eu ansiosa aqui pra ver uma floração dele né aí aqui eu tenho esse foi meu filho que me deu que eu não sei a ideia mas tem essa muda essa aqui essa que tá maior isso aqui eu vou tirar pra minha irmã essa suculenta aqui eu replantei também ela tá linda ó bem estressada né tá linda essa daqui é a mesma variedade dessa ó dessa verdinha aqui é porque essa daqui e dessa aqui também tá junto com o hortelã tá na meia sombra debaixo aqui dessa suculenta né e essa daqui ó tá levando sol aí eu tenho esse aqui que eu não sei a ideia mas eu chamo de cacto cupim dá umas florzinha creme aqui eu tenho a suculenta orelha de burro ó linda tem umas mudinhas ali de um aloe e ali é uma outra suculenta e aqui ó minhas orelhas de Mickey tá plantado em dois vasinhos ali ela vai ficando mais velha vai ficando assim ó bem feinha as galhas mas não é nada tá é só porque já tá velha demais ó cheia de folhinhas novas e esse cacto aqui ó tá com esse cachinho de flor aqui a flor é a coisa mais linda que eu já vi pessoal ó ele floresce sempre sempre tá com floração e tá aqui ó nesse vaso reciclado aqui eu tenho uma muda do rabo de macaco mas eu dei essa muda pra uma amiga ela tá pra vim buscar hoje essa muda aqui ó tá linda né aí aqui eu tenho essa suculenta que eu replantei não faz tempo bom mas tá bonitinha aqui então essa é a minha bancada fica assim ó aí aqui também pessoal eu tenho né vou atualizar todas tenho essa aqui ó foi minha irmã que me deu tá no isopor aqui de marmita aqui eu decapitei a planta mãe e as folhas estão brotando ó eu decapitei aqui aí plantei ela aqui ó como ela tá bonita na bacia eu tenho outro vasinho aqui ó com ela essa daqui tá bem bonita a coloração dela né ó e umas flor de maio tem umas galinhas de flor de maio dentro ó todas as duas tá junto né orelha de mic aqui e o cérebro burritos e dedo de moça ó tá no vasinho de garrafa pet mais muda que eu fiz da flor de maio aqui tem outra mudinha de flor de maio e aqui a orelha de mic do pelo amarelo e vermelho ó que é do pelo vermelhinho e eu vou descer né lá embaixo para mostrar os outros aí eu vou mostrar também aqui nessa jardineira de cimento eu tenho essa palminha que acabou de flor de florir ainda tem botão ó esse aqui vermelhinho é botão aí esse aqui as cápsulas aqui solta depois da floração que eu tiro tudinho né aí eu tenho esse aqui ó tá bem grande ó e tem um rabo de sereia aqui ó e dentro também amigão e tá assim aí eu vou descer lá embaixo para mostrar os outros que estão por lá tá e finalizo no rabo de macaco e de gato tá pessoal a amiga aqui também ó tem a flor de maio nessa caqueira de cimento e tem essa esse coração é esqueci o nome dessa suculenta coração magoado eu acho ó aqui junto com essa com essa plantinha aqui ó que é a vergonha serosa ó aí aqui também eu tenho o cedo burritos ó tá assim tem bastante vaso com esse aqui aí aqui eu tenho o cacto ripsales ó na latinha de leite ali tá enorme aí por aqui eu tenho esses cacto né então vou aqui eu tenho mais cedo burritos ó e tenho esse ripsales aqui ó eu sei que ele é um ripsales agora eu não sei aí dei ó replantei não tem tempo porque ele tava soltinho ali de substrato eu não tinha visto porque tava em cima dessa desse chiqueirinho aqui aí eu replantei ele ele tá assim aí agora eu vou vou por aqui mesmo né pra mostrar os outros pra você tá amiga e pra vocês também ó deixa eu ver aqui aqui eu tenho esse aqui ó essa suculenta aqui tô atualizando a suculenta também tá aproveitando aqui o vídeo porque eu fiquei de atualizar tenho esse pessoal ó que tá lindo aqui esse aqui é o cacto estapelea né tem gente que fala cacto estrela deixa eu colocar essa plantinha aqui pra mim mostrar melhor ó que flor linda ó tá abrindo aqui viu essa daqui as folhas a flor tem esse essas pontinha aqui bem comprida e esse outro aqui ó quase que eu perdi deixa eu passar aqui pra mostrar esse aqui ó é outro que as pétalas já é arredondada né aí tá assim deixa eu ver aqui vou pra bancada ali né porque eu acho que por aqui não tem mais tem essa suculenta aqui ó que é daquela lá uma muda aqui no muro todo canto tem espalhada amiga ó tá linda né aí ali ó eu tenho o cacto roélia e tem uma suculenta junto ó no muro também aí aqui eu tenho essa daqui ó tá linda no muro também e essa daqui que é da mesma dessa aqui ó a imagem agora ficou tão escura não sei se é a claridade e aqui é o meu cacto pitai ó tá aqui subindo no muro tá plantado ali uma garrafinha reciclada e tá assim ó aí aqui eu tenho esse cacto aqui ó na minha bancada que esse cacto aqui dá uma flor linda é do mesmo que eu já mostrei pra vocês lá em cima ali eu tenho esse outro vaso aqui ó essa daqui tá bem feinha é rosa de pedra o nome científico eu não sei mas olha como que tá bonita a minha matriz daquelas essa suculenta aqui eu acho que ela é uma um aloe né ó como tá cheia de muda ó e tá no vasinho reciclado mas tá muito bonita viu essa daqui é a mãe né daquelas muda lá que eu tenho mais sem mudinha dela ó recentemente ó tem esse ripsales nesse nesse negocinho aqui ó deixa eu pôr aqui pra mostrar pra vocês ó que coisa mais linda ó ó sai barulho é o vizinho ali tá pessoal as mudinhas de rosa do deserto também que é suculenta né ó aqui eu tenho essa mãe de mil com a orelhinha de mil que é de pelinho branco ó um vasinho de cimento bem pequeno tenho esse outro vasinho aqui aqui eu tenho essa aqui também tem a orelha de elefante tem essas daqui ó essa daqui como que tá grande essa daqui é a matriz daquelas mudinhas lá que eu fiz de folha né mais orelhas de mic aqui tem aquele ali que eu não sei a ideia minha orelha de tchueck ali ó a orelha de gata aqui que é uma suculenta e meu castelo de fadas que é maior ó esse vaso maior ali aí tudo aqui nessa bancada ó ó fica assim aqui tem mais cacto bolotinha tem a suculenta aqui junto esse vasinho tá quebrando e nasceu esse matinho aqui ó deixei ó que é o mesmo que eu cultivava numa caqueira ali em cima né aí por aqui tá assim amiga essas são as suculenta que eu tenho e os cacto né não tenho muito porque é igual falei acho não acho muito fácil de cultivar sempre tá apodrecendo mas tá assim ó essa minha bancada aqui aí ali no muro aí aqui eu tenho uma mudinha também daquela ó aqui que tá bem bonitinho parece uma rosinha né ó meu pé de ah e aqui também eu tenho essa suculentazinha aqui ó foi a minha irmã que me deu tô tentando ver se ela vai pra frente agora ela tá bem verdinha mas ela tava bem feinha viu tá dentro do vaso aqui da minha vergonha negra ó aqui eu replantei ontem meu o meu minha suculenta pendente né que é o colar de golfinho botei essas galinhas aqui mas eu fiz duas caqueiras ali em cima e eu vou mostrar pra vocês ó a penta da branquinha como que tá bonita aí por aqui tá assim também a rosinha do sol aqui que é uma suculenta que eu tenho também ó e também uma suculenta que é o dólar nessa panelinha eu tô mostrando a suculenta também ó que florzinha linda tenta focar aqui tenta focar aqui então eu vou subir ó a suculenta também que é a peperômia vou subir lá em cima pra me mostrar finalizar o vídeo lá né deixa eu mostrar a minha orelha de tchau aqui de pertinho pessoal como que tá bonita ó aí por aqui tá assim então aqui embaixo né já acabou eu vou subir pra mostrar o o colar de golfinho que eu replantei e finalizar no rapo de gato e de macaco né ó a erroela roxa se abrindo então vamos lá aí aqui eu tenho essa suculenta ó que é pendente tá enorme tenho essa outra aqui também ó tá bonita fiz agora recentemente o replante desse rabo de gato com o rabo de macaco trouxe pra cá pra botar os vasos que eu replantei ontem do colar de golfinho ó fiz essa caqueira aqui essa daqui era o vaso que tava plantado ela tava arrastando aqui no chão né aí eu fiz esse outro aqui ó nesse vaso reciclado tem o rabo de tatu que é uma suculenta também tá com a haste floral aqui ó essa aqui é a haste floral e aqui tem a suculenta também na garrafa pet ó é aquela que parece com as rosinhas aí aqui eu tenho mais na latinha de milhevilha ó tá bem bonita e aqui eu tenho o colar de coração emaranhado ai meu Deus a claridade não deixa eu mostrar direito ó é muita claridade deixa eu ver se consigo mostrar daqui ó tá aqui as galinhas e aqui o rabo de gato que tá enorme e o de macaco aqui ó tá bem grande viu aí aqui também os pão de chão no meio tem o colar de rubi e o cedo dedo de moça e a flor de maio aqui ó dá pra ver melhor lá embaixo acho que eu vou descer pra mostrar pra vocês e aqui mais cedo burritos ó ali minhas flores do deserto ó e minha chuva de prata que tá acabando a floração a visão daqui de cima pra vocês porque as plantas tá pra visão de tudo né ó tem o que tá bonito esse meu croto eu acho pra ele quando ele tá assim ó tem outro ali que tá bonito ó mais cedo burritos aqui ó eu vou descer pessoal pra senão a memória vai parar e eu não mostro pra vocês no finalizo o vídeo né ali embaixo minha rosa média aqui cheia de flor ó minha buganvilha laranja e eu vou descer pra mostrar de lá pra finalizar o vídeo ó a rosa do deserto cheia de de galinhas novas ainda chorando pra limpar pra passar a pessoa deixa eu abrir a porta aqui pra ela né pra ver viu vem ali ó aonde eu tô ela quer tá pessoal o peito é mais linda Leste tá ali ó Leste só velho comendo minhas plantas aqui eu tenho essa suculenta que é a kalanchoi e o colar de já esquecendo ó o colar de ervilha tá enorme ó então vou descer lá pra finalizar o vídeo pra vocês né senão a memória acaba e eu não finalizo mas o cacto eu tenho também a dama da noite que eu sempre mostro deixa eu mostrar né tomara que essa lá não pare se parar eu vou postar assim mesmo viu pessoal botei galho aqui ontem ó do colar de golfinho era tanta muda e eu sem vaso pessoal ó tem esse cacto aqui ele tá com o botão ó formando o botão aqui tem uns botãozinhos perdidos por aqui viu e a dama da noite aqui que tá com os botões já grandes ó que eu falei pra vocês que ia mostrar ó tem umas florzinhas ali por ali tem algumas florzinhas formando mas tá aqui ela tá bonita o cacto cianinho ali ó tem esse aqui e o que tá no pé de caju ali em cima ó que eu plantei aqui ó tem ele aqui galhas descendo aqui e tem galhas lá em cima ó no pé de caju ali tem galhas ó então vou finalizar ali né pra vocês que a memória que o vídeo pare né pessoal então amiga ó então amiga esse é o vídeo né espero que você tenha gostado quem gostar desse vídeo deixe seu like quem não é inscrito se inscreva no canal ó a flor de mar como que tá bonita ative o sininho pra não perder os próximos vídeos fiquem todos na paz de cristo e até um próximo vídeo tchau pessoal